Fala galera, beleza? Aqui é o Brandon e tu aí hoje com mais um vídeo de Pokémon para vocês. Galera, hoje eu vou estar fazendo aí um vídeo bem diferente, beleza? Um vídeo bem diferente do que a gente tem aí no canal. Hoje eu vou estar fazendo pra vocês um tutorial sobre o Pokémon competitivo. Aí você deve estar se perguntando, ah, mas o que é o Pokémon competitivo? E é o seguinte galera, Pokémon competitivo, como o nome já diz, é pra gente estar aí fazendo Pokémons pra estar competindo aí com outros jogadores. Seja nossos amigos, seja alguém que conhecemos aí em grupo de torneio ou algo do tipo. E pra jogar o Pokémon competitivo, não adianta apenas ter aí o seu time que você utilizou pra derrotar a Elite 4. Porque todos esses Pokémons que você conseguiu galera, eles vão ter aí EVs aleatórios, vão ter EVs distribuídos totalmente aleatórios. E além disso, vão ter uma Natura que não ajuda o Pokémon. Ou seja, você vai ter algumas coisas que vai modificar o atributo dele e não vai estar tirando aí o potencial desse Pokémon. Mesmo que você tenha levado esse Pokémon ao level 100, quando você começar a jogar algumas partidas no mundo competitivo do Pokémon, você vai ficar desapontado. Como eu disse, a Natura do Pokémon, o IV, ele não vai ajudar porque são totalmente aleatórios. Mas agora você deve estar perguntando, Breno, o que são IVs, EVs, Naturas, o que tudo isso significa? Bom galera, eu vou fazer um tutorial com o Pratim, explicando ponto a ponto. Primeiro, eu vou dividir esse tutorial em duas etapas. E eu vou estar explicando aí galera, na primeira parte desse tutorial pra vocês, vou estar explicando a Natura de um Pokémon, vou estar explicando os EVs que ele pode ter, vou estar explicando os IVs também, o que são tudo isso galera, o que são esses três pontos aí principais pra gente tá aprendendo aí sobre o Pokémon competitivo. E logo depois de eu explicar todos esses pontos galera, vamos colocar a mão na massa, beleza? Porque aqui não vai ser apenas um tutorial onde eu explico o que significa cada coisa. Mas não, a gente vai colocar a mão na massa e a gente vai fazer aí um Pokémon, beleza? A gente vai fazer um Pokémon pro mundo competitivo, vou estar fazendo aqui junto com vocês, um Pokémon aí pra gente tá competindo em torneios, ou seja, competindo com amigos e tirando o máximo daquele Pokémon. Então é isso galera, eu espero que vocês curtam bastante esse tutorial, eu quero passar todas as informações necessárias pra vocês. Se eu não conseguir passar todas as informações necessárias, eu quero que vocês comentem aí. Se você já conhece o mundo competitivo, então avalia esse vídeo aí, diz o que você achou, se eu conseguir realmente colocar aí pra vocês tudo que tem aí no mundo competitivo, beleza? Então é isso galera, e vamos aí começar o nosso vídeo explicando o que significa cada uma daquelas Númer 14 que eu falei. E começando aí pela Natura de um Pokémon. O que significa Natura? A Natura galera, é a natureza de um Pokémon. E existem ao todo 25 naturezas. E a natureza do Pokémon, ela é responsável por aumentar um determinado atributo em 10%, enquanto ela vai diminuir outro atributo aí em 10%, galera. Apenas o HP não vai ser alterado pela natureza do Pokémon. Ou seja, recapitulando aí, a natureza ela vai aumentar um determinado atributo, enquanto vai diminuir outro atributo. Ao total galera, a gente vai ter aí 6 atributos. São eles HP, ataque, defesa, especial ataque, especial defesa e speed. Como eu falei, o HP não é alterado pela natureza de um Pokémon. E citando aí galera, alguns exemplos de Natura. Temos a nature Adamant. O que ela faz? Ela aumenta o ataque e diminui o especial ataque de um Pokémon. Também temos aí a natureza Tímido. O que é que o Tímido faz? Ele vai aumentar a velocidade, mas vai diminuir o ataque de um Pokémon. E também tem aí a nature Jolly. A Jolly, ela aumenta a speed e diminui o especial ataque de um Pokémon. E também temos aí as naturezas neutras, que são essas que estão aparecendo aí na tela. Essas naturezas, ela nem aumenta nem diminui nenhum status. Ou seja, ela é neutra galera. Ela não altera em nada. Bom, e você pode estar aí dizendo, Ah, mas pra que eu vou utilizar a natureza de um Pokémon? Vamos lá galera. Por exemplo, você tem um Taranitar. E o Taranitar, ele é um Pokémon que não é tão rápido. Mas aí você quer que ele seja um Pokémon rápido. Então o que você faz? Você vai estar pegando aí um Taranitar com a nature Jolly. E ele vai estar aumentando a velocidade desse Pokémon. Aí você deve estar se perguntando, Ah, mas será que isso realmente vai ajudar? Vai sim galera. Porque a natureza, ela vai aumentar em 10%. Bom galera, eu aqui separei alguns Pokémons pra estar mostrando a vocês nesse tutorial. E eu quero começar aqui pelo Charizard. Temos dois Charizard level 100 aqui, beleza? Eu não treinei esses Charizards em EVs. Eu vou estar explicando que são EVs daqui a pouco. E é o seguinte, esse Charizard, ele está na nature Jolly. E essa nature, ela vai aumentar aí a velocidade dele em 10%. E como vocês podem ver aqui galera, o Charizard tem 246 de velocidade. Mas o outro Charizard que eu vou mostrar agora pra vocês, ele é Adamant. Então ele só aumentou o ataque, mas não aumentou a velocidade. E como vocês podem ver, ele tem 220 de velocidade. Ou seja, a nature, ela altera sim aí os atributos do Pokémon. Como vocês viram, o primeiro Charizard é Jolly. Tem uma speed de 146, mas tem um ataque de 199. Já o outro Charizard, ele é Adamant. Ou seja, aumentou o ataque. Então ele vai ter 218 de ataque. Mas a velocidade dele diminuiu porque ele não ganha esse bônus de 10% da nature naquele atributo. Que no caso é a velocidade, beleza? Então galera, como vocês podem ver aí, as naturezas são muito importantes no mundo competitivo. E ter um Pokémon com a nature certa pra aquele Pokémon. Ou seja, se você quer um Pokémon que ele seja mais rápido. Ter esse Pokémon com essa natureza é muito bom, cara. Se você quer um Pokémon que ele seja mais forte no ataque, coloca o Adamant nele. Porque aí ele com certeza vai ter um ataque maior. E isso sim vai fazer toda a diferença, galera, no mundo competitivo. Sim, galera. E vale lembrar que a natureza de um Pokémon, ela é totalmente aleatória. Existem algumas formas de se conseguir essa natureza. Mas dessa forma aí é por meio de Grindy. Ou seja, por meio de fazer cruzamentos de Pokémon segurando uma Everstone. Mais na frente eu vou abordar isso, beleza? Então segura aí que daqui a pouco eu ensino como colocar a natureza correta no seu Pokémon. Então é isso e vamos agora saber o que são os EVs. E é o seguinte. Os EVs, eles são aí valores treinados de um Pokémon. Ou seja, toda vez que você derrotar um Pokémon no matinho, um Pokémon de um treinador. Você vai ganhar aí um determinado valor de EV. E o que seria, galera? Você vai ganhar aí um determinado valor de EV. E esse valor, galera, ele vai variar de 1 a 3. Ou seja, sempre que você derrota um Pokémon, você vai estar ganhando entre 1 e 3 de EV de um determinado atributo. Por exemplo, se eu derrotar ali um Ratatá, eu vou ganhar 1 de EV em Speed. Mas se eu derrotar um Raticate, eu vou ganhar 2 de EV em Speed. Lógico, tem outros tipos de Pokémon que vão dar aí outros tipos de pontos de EV. Ou citei aqui o exemplo do Ratatá, porque o Ratatá vai estar dando EV em Speed. Lógico, se você quer um Dragon Knight, por exemplo, com uma velocidade bem alta, então treina ele em Speed. Ou seja, fica matando bastante Ratatá e bastante Raticate. Porque aí você vai estar ganhando pontos de EV nesse atributo. Porém, galera, cada atributo pode ter no máximo 252 pontos. E o total que um Pokémon pode ter é 510 pontos de EV. Então, logicamente, você não vai poder estar colocando aí 252 em cada atributo. Não, você vai poder estar colocando no máximo 252 em 2. Por exemplo, eu quero um Tyranitar que tenha o máximo de ataque e o máximo de Speed em EV. Então, eu vou estar treinando ele em ataque e Speed. E, logicamente, ele vai ter 252 pontos em ataque e 252 pontos em Speed. E, galera, é o seguinte, para cada 4 pontos que você ganha de EV, ele vai aumentar o atributo em 1. Ah, você deve estar agora se perguntando que negócio difícil. Caramba, mas calma, eu vou estar ilustrando aí na tela para vocês. Para ficar mais fácil do entendimento, vai estar passando aí na tela para vocês como funciona os EV direitinho. E eu vou mostrar para vocês agora a diferença de um Pokémon treinado os EVs, beleza? Eu vou ter aqui, galera, um Tyranitar level 100 na Nature Hard. E essa Nature aí, ela é neutra. Ou seja, não altera em nada. Não vai ganhar aqueles bônus de 10% que eu falei agora há pouco. Mas, quando a gente for olhar aqui os atributos desse Tyranitar, você vai ver que ele tem 357 de ataque e 202 de Speed. Por quê? Porque eu treinei esse Tyranitar em ataque e Speed. Ou seja, eu fiquei ali nocauteando bastante Ratatar para estar conseguindo aí pontos de EV em Speed. E lógico, eu consegui aí colocar 252 de Speed e 252 de ataque. E no total, galera, isso vai fazer uma diferença de mais ou menos 60 pontos nesse atributo. Ó, eu vou mudar aqui para o outro Tyranitar e você vai ver. O outro Tyranitar, ele tem 303 de ataque. E eu não treinei ele em ataque. Mas olha o Speed dele também como caiu. Ficou 146. Eu não treinei ele nem em ataque, nem em Speed. Eu treinei esse Tyranitar em HP e defesa. Como vocês podem ver, a diferença é gritante. O primeiro Tyranitar, ele vai ter 320 de HP. Mas o segundo Tyranitar tem 375. Ou seja, como eu falei, os EVs tem que ser bem trabalhados naquele Pokémon. Se você quer um Pokémon que tenha um máximo de ataque, cara, então pega aí um Pokémon, coloca o Adamant nele e treina bastante o EV dele. Porque aí ele vai ter o máximo de ataque possível, beleza? E aqui chegamos agora nos EVs. Os que são os EVs. E é o seguinte, galera. Os EVs, ele é um status único de cada Pokémon. E ele é totalmente aleatório. E esse status, ele vai variar de 0 a 31 para cada um dos seus atributos. Ou seja, HP, ataque, defesa, especial ataque, especial defesa e speed. Vai variar de 0 a 31. E não é possível nem ver, nem alterar esse valor. Mas o que a gente faz para estar sabendo aí quanto um Pokémon tem de EV? Quanto mais próximo chegar do 31, é melhor, lógico. Mas a gente não sabe quanto ele tem de EV, porque o jogo não mostra isso. Mas aí, galera, a gente vai estar o quê? Utilizando uma calculadora de EV, que tem aí em vários sites na internet. É só colocar calculadora de EVs, que você vai estar vendo aí o status de EV que aquele Pokémon tem. Vendo quanto ele tem de EV em determinado atributo, beleza? Outra coisa, para treinar os EVs, não tem como a gente treinar EV igual nos EVs. Mas dá para a gente aí fazer o treinamento de EVs e passando o EVs do pai para o filho. Porque quando a gente faz o brand de um Pokémon, aquele Pokémon que vai nascer no ovinho, ele vai ganhar 3 EVs totalmente aleatório do pai e da mãe, lógico, né? Vai ganhar dos pais, no caso. Só que aí é que entra a jogada, galera. Quanto melhor for o EVs dos pais, melhor, maior a possibilidade do filho herdar os EVs bons daquele pai, beleza? Ou seja, se o pai tem EVs 31, a probabilidade de o filho conseguir esses EVs 31 também é super alta. E você pode estar se perguntando agora, ah, mas isso vai alterar muito? Sim, galera, vai. Quanto maior o EV, ou seja, de 0 a 31, quanto mais próximo ficar 31, no level 100, um Pokémon, por exemplo, um Pokémon que tem o ataque perfeito, ele tem ali um ataque com 31 de EV. Quando chegar no level 100, aquele Pokémon vai ter uma diferença de até 31. de ataque para um Pokémon que tem um EV 0 no ataque, galera. Ou seja, isso altera muito. E eu vou estar tentando ensinar para vocês aqui, como modificar o EV de um Pokémon através do Brindy. Eu que falei agora um pouco na palavra Brindy, mas você deve estar se perguntando, ah, o que é Brindy? Eu não sei o que é Brindy. É o seguinte, galera, Brindy é a arte de cruzar Pokémons. E eu vou estar falando disso aí já já, quando a gente for colocar a mão na massa. E agora eu vou estar falando de base status. Base status são a base de atributo de um Pokémon, galera. E ele é o seguinte, é ela que vai determinar a característica de um Pokémon. Vai determinar se ele é rápido, se ele é forte em ataque, se ele é defensivo, e por aí vai. Por exemplo, acima você vai estar vendo aí o status de um Charizard. Vai estar aparecendo aí na tela para vocês agora o status de um Charizard. E todo Charizard vai ter a mesma base. Ou seja, todo Charizard vai ser igual a esse que está aparecendo aí na tela em questão de base status. Lógico, o que vai diferenciar um Charizard para o outro é a Naturi, os EVs e são os IVs. Se você desconsiderar essas três coisas que eu acabei de falar, ele vai ter esse base de status aí, beleza? E lógico, cada Pokémon tem a sua própria base status. Um Pikachu, ele vai ser diferente de um Charizard, que vai ser diferente de um Caterpie, por exemplo. Mas lógico, todo Caterpie vai ter a mesma base. Todo Pikachu vai ter a mesma base status. E é em cima dela que a gente vai trabalhar. Porque é ela que vai determinar se um Pokémon é atacante, se um Pokémon é defensivo, se um Pokémon é veloz, beleza? Bom, galera, explicando todas essas nomenclaturas aí que eu falei para vocês agora. Eu espero que tenha ficado de fácil entendimento. Vamos agora colocar a mão na massa. E eu acho que agora realmente é o ponto onde você aprende. Porque é colocando a mão na massa que se aprende, beleza? Ou seja, é agora que a gente vai aprender o que realmente são os IVs, o que realmente são as Naturas, o que realmente é o IV de um Pokémon. O que realmente é tudo isso, beleza? Bom, galera, e colocando a mão na massa, né? É que se aprende de verdade o que significa aí cada uma dessas nomenclaturas e o que realmente elas fazem de diferença no jogo. Saber apenas o que elas são, como eu falei ali, você apenas escutar e não colocar a mão na massa não vai dar em nada. Porque você tem que praticar, galera. É a única forma de verdade de aprender. Bom, eu estou aqui nesse local onde tem o Daycate, né? Aqui é o lado da cidade de Malville City, aqui na Rota 117. Isso. Bom, aqui eu quero o seguinte, galera. Eu vou parar meu bonequinho aqui. E é o seguinte, o que eu quero, eu vou querer um... E vamos fazer aí um Tyranitar, beleza? Por quê? Porque eu quero ter um Tyranitar com o ataque Dragon Dance. Só que tem um problema, galera. O Tyranitar não aprende o ataque Dragon Dance de forma normal. Quando eu digo de forma normal é subindo de level ou por TM. Ele não aprende de forma nenhuma. Só tem uma forma do Dragon Knight, do Dragon Knight não, desculpa, do Tyranitar aprender o Dragon Dance. E a única forma é por Egg Movie. Aí agora você deve estar se perguntando, tá? Mas o que é Egg Movie? Egg Movie, galera, é um ataque que o Pokémon só pode aprender herdando dos pais. Ou seja, se a mãe ou se o pai tiver esse ataque e o filho puder aprender esse ataque através do Egg Movie, ele vai aprender. Pra você estar sabendo aí quais ataques o seu Pokémon pode aprender através do Egg Movie, eu vou estar recomendando aí pra vocês o site do Cerebi. Vocês vão estar entrando aqui no site do Cerebi.net, beleza? Bom, galera, e aqui com o Cerebi aberto, Cerebi.net aberto, você vai fazer o seguinte. Você vai descer aqui a barrinha, você vai lá embaixo. E lá embaixo vai ter uma seção, um tópico que é só com os Egg Movies que o Tyranitar pode aprender. E estamos aqui, ó, Egg Movies. Bom, lembrando que esse tutorial é pra terceira geração, beleza? Mas a lógica se aplica aí nas gerações futuras. Lógico que nas gerações futuras é um pouco mais fácil, mas na terceira geração é dessa forma. Bom, galera, aqui estão os ataques que o Tyranitar pode aprender através do Egg Movie. E temos aqui o Pussuit, tem o Outrage também aqui. Mas aqui temos o Dragon Dance, que é o ataque que eu quero ensinar aí pra o nosso Tyranitar, beleza? Tendo aí em mente já o ataque que a gente quer que o Pokémon aprenda através do Dragon Dance. Vamos estar aí agora procurando dar um jeito de passar esse ataque pra o Pokémon. Aí temos que pensar o seguinte. Qual Pokémon aprende o ataque do Dragon Dance? Bom, eu sei que um Altaria aprende o ataque do Dragon Dance no level 40, galera. Temos aqui a página com o Altaria aberto aqui, ó. E no level 40 ele vai aprender aí o ataque Dragon Dance, beleza? Na verdade aqui tá no level 34, mas é porque aqui, galera, tá em outra... Eu acho que tá em outro jogo aqui. Deixa eu ver aqui onde é que tá o jogo. Ah, tá aqui. Terceira genha. Achei, galera. Pronto. Aqui tá a Pokédex da terceira geração. E aqui Dragon Dance level 40. Bom, ele só aprende aí esse ataque no level 40 do Dragon Dance. E só tendo isso em mente, galera, que ele só vai aprender o ataque no level 40. Vamos ter que capturar um Resorbal. Vai ter que evoluir ele pra o Altaria. E o Altaria vai ter que aprender o level 40. E o seguinte. O Altaria tem que ser macho. Porque você quer um Tyranitar, né? Então, lógico, o Altaria tem que ser macho pra você tá cruzando ele com o Tyranitar. E na hora de fazer o cruzamento, galera, de um Pokémon com o outro. Você tem que ter uma coisa em mente. A qual Egg Group ele pertence? Aí agora vem outra pergunta, tá? Mas o que é Egg Group? O que são grupos de ovos? São aí, galera. Grupos de ovos é o seguinte. São grupos em que um Pokémon, ele vai ficar, ele vai ser classificado. Todos os Pokémons têm uma classificação de grupo. E ele só vai poder cruzar com os mesmos Pokémons daquele grupo, beleza? Ou seja, pra tá fazendo uma diferenciação biológica. Na verdade, é isso pra que serve. Apenas existe um Pokémon só que pode aí tá cruzando com qualquer outro. Que ele pertence a todos os grupos, que é o Dito, beleza? Ou seja, o Dito pode cruzar aí com qualquer Pokémon desde que ele não seja lendário. E sempre vai nascer a outra espécie que não é o Dito, beleza? Tendo isso em mente, vamos continuar. Aqui ainda com o cérebro aberto, vamos procurar aqui, galera. Agora, logo aqui abaixo desse, você vai ter aqui, ó, o Egg Grupo do Tyranitar. E o Tyranitar, ele pertence ao Grupo Monster. Apertando aqui, você vai ver outros Pokémons que pertencem a esse grupo. Mas o Altária não pertence a esse grupo. Se a gente vir aqui na página do Altária, vamos ver aqui que ele pertence ao grupo dos Voadores e dos Dragões. Lógico, agora temos um problema. Como é que eu vou conseguir passar o ataque Dragondense pro meu Tyranitar? Seguinte, a gente pode estar passando esse ataque a outro Pokémon que pertence ao grupo do Tyranitar que pode aprender o ataque Dragondense através de Egg Movie. E um Pokémon que pode estar aprendendo aí esse ataque é o Charizard. E o Charizard, como vocês podem ver aqui, ele também pertence ao grupo Monstro. Ao grupo Monster. Ou seja, o Charizard pode cruzar com o Tyranitar. Então agora eu acho que você já se tocou aí na lógica que vamos utilizar, né? Se eu quero ter meu Tyranitar com o Dragondense, eu vou ter que ver aí qual é o Egg Group dele. Ver a qual grupo de ovos ele pertence, né? A qual grupo ele pode cruzar. Sabendo disso, vamos ter que procurar aí um Pokémon que possa cruzar com ele e que possa passar esse ataque pra ele, beleza? Só o Pokémon tem o ataque, galera. O Pokémon tendo o ataque, o Tyranitar já vai aprender quando sair o ovinho, beleza? Então, tendo isso em mente, galera, vamos lá. Primeiro passo. Ter um Altária macho, beleza? Tem um Altária macho aí no seu time. E logo depois você vai ter que ter aí um Charmander pra tá evoluindo pro Charizard ou até mesmo Charizard. Porque ele pode aprender o ataque do Dragon Dance. Você vai descer lá embaixo, lá no Egg Move dele. Deixa eu descer aqui. Cadê os Egg Moves do Charizard, galera? Cadê? Aqui, Egg Moves. E aqui a gente viu que ele pode aprender o Dragon Dance. Ele também pode aprender aí o ataque ou trade, beleza? Mas vamos aqui focar no Dragon Dance. Então, é o seguinte. Eu vou cruzar uma Altária com um Charizard. E vai ter que ser um Altária macho com um Charizard fêmea, beleza? Pra daí, do resultado desse cruzamento, nascer um Charmander que tenha o ataque Dragon Dance. Com esse Charmander com o ataque Dragon Dance, tem que ser um Charmander macho agora, beleza? O Charmander que nascer desse ovinho aí do Altária com o Charizard tem que ser um Charmander macho. Pra gente tá evoluindo ele aí pra Charizard. Mas fica a seu critério, evoluiu ou não. Pode ser um Charmander mesmo. Pra depois tá cruzando com um Tyranitar fêmea. Ou até mesmo um Larvitar fêmea. E o resultado desse cruzamento do Charmander que já aprendeu Dragon Dance com o Tyranitar. Vai nascer um Tyranitar. Quer dizer, vai nascer um Larvitar, né? Vai nascer um Larvitar macho ou fêmea com o ataque Dragon Dance, beleza? Então, esses são os passos pra gente tá conseguindo aí ter o ataque Dragon Dance. Então, vamos, antes de tudo, fazer isso dar certo. Vamos logo fazer o Egg Move, beleza? Quando o Egg Move der certo, aí a gente parte pra outras coisinhas que são os IVs, IVs e Náticos, beleza? Primeiro, vamos fazer isso aqui. Só pra vocês terem uma ideia aí de como funciona. Bom, vamos lá. Esse tutorial vai ficar um pouquinho extenso, né? Mas eu já tenho aqui, galera, meu Exoable. Aqui eu posso evoluir ele aí ao level 40. Mas eu já tenho aqui um Altária level 42, ó. Com o ataque Dragon Dance aqui, como vocês podem ver. Então, daqui eu já tenho um Charmander também. O Charmander pode cruzar com Altária. Então, aqui é um Charmander. E esse Charmander não tem o ataque Dragon Dance. Então, vamos ensinar pra ele agora. Entra aqui na casinha. Fala com essa mulher, beleza? E aqui você vai passar pra ela o seu Altária macho. Ó, é importante, hein? Altária macho. E agora o Charmander Fêmea. Porque o resultado do cruzamento sempre vai ser o Pokémon Fêmea. Saindo agora da casinha. Vamos ficar andando por aqui, galera. Então, pega a sua bicicleta. Esse local aqui é bom porque você pode ficar reto de um local pra outro. Você vai ficar aí saindo de uma cidade a outra. Com a sua bicicleta. E logo, logo, aquele velhinho ali, ele vai dar alguns passos à frente. E quando ele der esses passos à frente, é porque já saiu um ovo dos Pokémons que você deixou lá, beleza? Ó, já deu um passo aqui à frente, galera. Então, vamos falar com ele aqui. E aqui ele já vai me dar um ovo, ó. Pronto, ele já me deu um ovo. Olha aqui agora a minha equipe, galera. Eu já tenho um ovo aqui. Eu tô utilizando o Slugman na equipe, galera. Porque é o seguinte, o Slugman tem uma habilidade aqui que é a Flume Ball. E com essa habilidade, faz com que eu precise apenas da metade dos passos pra tá chocando o ovo. Tendo isso em mente, vamos ficar agora de um lado pra o outro aqui até o ovo rachar. Ó, fiquei de um lado pra o outro aqui até o ovo rachar. Vamos ficar, galera. Pra lá e pra cá até o ovo rachar, beleza? Ó, já saiu aqui outro ovo. Eu vou vir aqui e pegar esse ovo. E vamos continuar, pra lá e pra cá. Como vocês podem ver, não tem muita dificuldade, galera. É só vocês darem uma olhadinha aí no Movisite do Pokémon. Nos ataques que você quer naquele Pokémon. E ficar pra lá e pra cá. Fazendo Branding, né? Brindando seus Pokémons aí. Pra tá conseguindo os ataques que vocês querem. Ó, já tem outro ovo aqui. Vou pegar. E eu vou pegar todos os ovos possíveis, galera. Porque eu vou já entrar aqui na questão das Naturis, beleza? Já vou entrar aqui nas questões das Naturis. Saiu aqui, ó, um ovo. Não saiu não. Chocou um ovo aqui com o meu Charmander. E é só ir lá, galera. Dar uma olhadinha nesse Charmander que nasceu. Ó, um Charmander macho. E ele tem aí, galera, o Attack Dragon Dance. Agora eu já posso estar cruzando ele com o Larvitar. Pra tá saindo aí um Larvitar com o Attack Dragon Dance, beleza? Bom, e vamos continuar, galera. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, ó. Vamos ficar aqui. Pra lá e pra cá. Sem pressa, beleza? Vocês vão ficar aí, ó. Andando, sempre o ovo ali vai estar dando ovos pra você. E quando ele der os ovos, a gente vai lá pegar. Saiu um Charmander fêmea. Charmander fêmea a gente não quer. Não precisamos, beleza? Apenas Charmander macho. No momento. No momento é apenas o macho. Nesse exato momento, né? Porque agora eu quero passar já o ataque pra o Larvitar. Bom, então aqui vamos continuar andando. De um ponto ao outro. Logo, logo eu vou explicar pra vocês como conseguir os IVs, galera. Os IVs é o seguinte. Você vai ter que ter um Ditto aí, beleza? Na sua equipe. E esse Ditto tem que ter pelo menos uns 3 IVs bons, galera. Aí agora você deve estar me perguntando. Ah, mas como é que eu consigo um Ditto com IVs bons? É o seguinte. Você vai ter que ficar aí lá no Pokémon FireRed, né? Capturando vários Dittos. Até vir o Ditto com bons IVs, galera. É isso. Não tem segredo. Você vai ter que ficar capturando aleatoriamente Dittos. Ó, já encheu aqui. Bom, galera. Eu fiz um corte aqui, beleza? Porque eu fiz um erro. Mas continuando aqui. Vamos lá. Pega aí o seu Charmander que tem um ataque dragondense. E o meu Charmander aqui tá no level 93 já. Foi porque eu fiz um erro aí. Mas não se preocupe. Não tem erro nenhum, beleza? Aí no tutorial. O tutorial tá certinho, certinho. Temos aqui o nosso Tyranitar. Que tá na natureza adamante. Esse aqui, galera. É aquele Charmander, beleza? Que eu consegui fazer agora há pouco. Com aquela natureza adamante. E ele tá ali já com um ataque dragondense. Então vamos fazer o seguinte. Como vocês podem ver aqui. A mãe. É um Tyranitar fêmea aqui. Ele tem a natureza adamante já. Então o que vamos fazer, galera? Vamos tá colocando aí. Um item nesse Pokémon. Porque eu quero que o filho tenha a mesma natureza. Que é a adamante. Então vamos tá colocando um item aí na mãe. E esse item, galera. É a Elvstone. Vamos equipar ela aqui, ó. Na mãe. Por quê? Porque quando a mãe tá segurando uma Elvstone. Existe uma possibilidade de 50% do filho ter a mesma natureza. Não é com o pai, beleza? É com a mãe. Então pega esse item. A Elvstone. E coloca na mãe. Que tem a mesma natureza que você quer. E aí vai ter uma possibilidade de 50% do filho nascer com aquela mesma natureza. Então aqui eu já tô explicando pra vocês como conseguir o Egg Move. E como conseguir passar a natureza de um Pokémon para o outro. Ah, mas o meu Pokémon não tem a natureza necessária. Então captura um monte, cara. Vai pros matinhos capturar aí uns 50 Pokémon. Porque com certeza vai vir um com aquela natureza que você quer. Sendo fêmea, lógico. Ou então fica fazendo aí cruzamento do Pokémon que você quer com o Dito. Até nascer aquele que você quer com a natureza que você quer sendo fêmea. Aí você vai aqui pra pedra nele. E passa pra o filho pra ele ter aquele Egg Move, beleza? Bom, dando continuidade aqui. Eu quero o meu Tyranitar com o ataque Dragondance. E com a natureza Adamant. Então vamos lá. Já equipei a Elvstone aqui. Na mãe. Vou pegar o pai aqui. O pai tem o ataque, né? Dragondance. Que é o que eu quero passar. Se a mãe tivesse também serviria. Iria servir, né? Então vamos lá. Coloca eles aí com a senhorinha. Coloca os dois lá. E vamos dar uma volta aqui, galera. Pegar a bicicleta, ó. Fica de um lado. De um lado pra outro. Fica pra lá e pra cá. Opa, já nasceu um ovo aqui. Vai lá. Pega o ovo. E fica. E a importância, galera, do Slugman aí na equipe. Ela é muito alta, galera. Porque ele vai diminuir aí pela metade a quantidade de passos que você precisa dar, beleza? Fica pra lá e pra cá, galera. Fica pra lá e pra cá. Eu não vou fazer um corte agora. Vamos ficar andando aí pra vocês verem. Pra lá e pra cá e ficar conversando. Bom, logo, logo eu vou estar ensinando aí a questão dos IVs. É um pouquinho mais complexo, beleza? Mas eu prometo pra vocês. Eu prometo que juro. Prometo que juro que eu vou estar ensinando aí, beleza? A questão dos IVs. Primeiro vamos aí passo a passo pra não ficar rápido. Pra você não se perder nem nada disso. O que estamos fazendo aqui é o seguinte. Eu quero o Tyranitar com a natureza adamante e com o ataque Dragon Dance. O ataque Dragon Dance é obtido através de Egg Move. E eu já vou conseguir isso. A natureza também, porque eu equipei uma Ave Stone na mãe que tinha a natureza que eu queria. E a mãe com esse item vai ter uma chance de 50% de passar para o filho, beleza? Então é só ficar aqui pra lá e pra cá até nascer. Deixa eu ver aqui, ó. Já estão aqui todos os ovos. Então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, beleza? Pra tá nascendo aí todos os ovos. Bom, mas aí você pode se perguntar. Ah, Breno, mas o meu Pokémon, que é a mãe, não tem a natureza que eu quero. Então o que eu faço? Bom, cara, se o seu Pokémon aí, que é a mãe, no caso, não tem a natureza que você quer. Lógico, agora você já não vai mais estar podendo utilizar a Ave Stone naquele Pokémon. E nem no pai até porque não iria servir. Bom, então o que você vai fazer? Você vai chocar um monte de ovo, cara. Você vai chocar tipo milhares de ovos até vir um Pokémon com a natureza que você quer. É simples. Fica mais fácil, lógico, se você já tiver o Pokémon com a natureza que você quer. Mas como você não tem, então choca um monte de ovo até vir com a natureza que você quer, beleza? Outro aqui, né? Outro lá, tá? Vamos continuar. Eu acho que ainda tem mais um aqui. Deixa eu só conferir. Tem, tem mais um ainda. Fica pra lá e pra cá, galera. Pra lá e pra cá aqui nesse local. Porque aqui é o local muito bom de estar treinando. Antigamente eu treinava lá no FireRed. Mas aí eu decidi passar todos os meus Pokémon aqui pra o Emerald porque é melhor. Bom, saiu aí, né? Chocou todos os ovos. Temos um monte de Larvita aqui. E vamos ver se conseguimos aí o que eu queria, né? Bom, temos aqui um Larvita Gantle. Eu acho que é assim que se fala, Gantle. E ele tem aqui o Dragon Dance, como vocês podem ver. Ou seja, um passo já foi concluído, né? Mas aí não temos a natureza Adamant. Vamos ver se eu consegui algum com a natureza Adamant. Tem um Milde aqui. Dragon Dance também. Kirk. Dragon Dance também. Milde. Dragon Dance também. E aqui consegui um Adamant, galera. Com Dragon Dance. Ou seja, é que por item lá pra tá aí aumentando as chances do Pokémon vir com a natureza Adamant. Lembrando que ele não vai aumentar em 100%. E sim em 50%. Beleza? Consegui aqui, galera, meu Larvita com a natureza Adamant com o ataque Dragon Dance. Beleza? Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos tá treinando aí, galera. Esse Larvita. Vamos tá treinando aí os EVs dele, beleza? Eu vou colocar esses outros aqui no PC. Não vou tá pressando deles agora. Então coloca aqui, ó. Nessa parte também. Tutorial, esse box, né? E vamos lá. Deixa eu pegar outro Pokémon aqui, galera. Não, deixa ele lá mesmo. Bom, aqui eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou tá passando aqui ele todinho com o Harry Candy. Até evoluir, beleza? Então aguarda um momento aí que eu vou fazer um corte e já volto. Lembrando, galera. Eu tô usando o Harry Candy aqui só pra tá facilitando esse tutorial, beleza? Só pra tá aí facilitando o tutorial. Porque ainda vamos ter que tá treinando aí os EVs, galera, desse Pokémon. Então, os EVs não. Os EVs, desculpa. Vamos ter que tá treinando aí os EVs desse Pokémon. Então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo e já volto, beleza? Bom, galera, então aí já evoluí, beleza? O meu Tyranitar aí pra ficar o level 60. Na verdade, eu evoluí o meu Larvitar, né? Pra um Tyranitar. E como vocês podem ver aí, tá aí meu Tyranitar, level 60. Tem aí Adamant, a natureza dele. E ele tem aí o ataque Dragon Dance, como eu queria, beleza? Então agora vamos fazer o seguinte, galera. Eu quero treinar aí os EVs do meu Pokémon. Tá, beleza? O que são EVs? Eu já expliquei. E agora eu vou ensinar pra vocês como treinar. Eu quero treinar o meu Pokémon, galera. Com o máximo de EVs em velocidade e ataque, beleza? Então eu vou tá aqui recomendando alguns locais pra vocês estarem treinando aí os EVs em velocidade e ataque. O primeiro lugar que eu vou mostrar pra vocês é o de velocidade. Vocês vão voar aqui pra essa cidade. Falador Town, eu acho que é assim que se pronuncia, beleza? E vocês vão vir aqui, galera. Vocês vão descer aqui, vocês vão lá pra caverna, beleza? Não faça nenhuma outra batalha com nenhum outro Pokémon. Apenas passem. Deixa eu conseguir fugir aqui dessa batalha. Opa, erro nosso aqui. Deixa eu colocar aqui o Swellowow na frente. Sai, Swellows, Swellows. Deixa eu vir aqui, galera. Bom, vocês vão vir pra essa caverna aqui, beleza? Porque aqui é muito fácil, tá? Encontrando Zubats e Gobats. E eles dão EV de velocidade. Não, aqui já tem um Zubat. Deixa eu fugir dele. Pronto. Aqui, galera. Vocês vão ficar nesse ponto aqui. Se vocês quiserem, vocês podem entrar mais na caverna, beleza? Vou colocar meu Tyranitar na frente. E toda vez que eu matar um Zubat ou um Gobat, eu vou tá ganhando um de EV. Um de EV pra os Zubat e dois de EV pra os Gobat. Ou seja, matei um Zubat ali. Continuo batendo aqui nos outros Pokémon. Vamos lá. O Tyranitar tá level 60, então eu vou conseguir aí matar um monte. Não matem nenhum outro Pokémon que não seja Zubats ou Gobats, beleza? Não matem porque aí senão você vai tá errando o seu treinamento. E vai tá dando pontos de EVs que você não quer. Você vai matar apenas aquele Pokémon que você quer ter os pontos. Já matei três Zubats, eu acho, né? Agora vai ser quatro. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, beleza? Pra não ficar aí muito extenso. Vou ficar apenas matando uns Zubats aqui. Mas antes eu quero explicar pra vocês uma coisa, galera. Uma coisinha muito importante. Você pode tá falando aí. Ah, mas... Mas é muito chato aí. Tá fazendo isso, não sei o que. Não tem uma forma de acelerar, não? Tem. Existe sim uma forma de você tá acelerando. E é com esse item aqui, galera. O Macho Brace, beleza? Você vai tá equipando esse item no seu Pokémon. Ou seja, com esse item aqui, o Macho Brace, você vai tá equipando ele no seu Pokémon que você quer fazer o treinamento de EVs. E ele vai dobrar a quantidade de EVs que você ganha. Ou seja, toda vez que eu matava um Zubat, eu ganhava só um ponto. Agora eu tô ganhando dois. Se eu conseguir nocautear aí um Golbat, eu não vou ganhar dois. Eu vou ganhar quatro pontos de EVs, beleza? Então, dessa forma, eu consigo tá acelerando bastante aí o meu treinamento de EVs, galera, com esse item. E aí tem outra coisa, galera, que pode tá acelerando. Que no caso seria o Pokéros. O Pokéros é uma doença rara que um Pokémon pode ter. E a única forma de você obter ela é batalhando aí com um Pokémon selvagem que tenha essa doença. Que no caso é o Pokéros, beleza? E o Pokéros também dobra. Ou seja, vamos supor que você tenha aí um Tyranitar e ele tenha o Pokéros. Logo quando você estiver batalhando com o Pokémon selvagem, ele vai fazer o efeito do Macho Grace e vai tá dobrando. Ou seja, se eu matar um Zubat, eu vou ganhar dois. E se meu Tyranitar tiver com o Macho Grace equipado e Pokéros, eu vou tá ganhando quatro pontos, galera. Ou seja, ele duplicou duas vezes, né? Então, essa é a forma aí que você tá conseguindo acelerar o treinamento de EVs, beleza? Então, é simples. Pesquisa aí lá no Bubapédia mesmo qual é o EV que aquele Pokémon vai dar. Aí você vai, por exemplo, eu quero EV em Speed. Fico matando Zubats. Eu quero EVs em Ataques depois. Então, eu vou lá pra primeira cidade, galera, onde aparece muito Putiena. E vou ficar matando uns Putienas que aparecem lá, porque aí vai tá me dando um de Ataque, beleza? Bom, então eu vou dar uma acelerada aqui até meu Tyranitar passar de nível. E quando ele passar de nível, eu venho trazer pra vocês, beleza? Então, segura aí que eu já volto. Ah, galera, outra coisinha, né, antes de dar esse corte aqui é o seguinte. Não existe uma fórmula mágica pra você tá vendo os EVs na terceira geração. Então, o que você vai ter que fazer? Pega um caderninho, pega uma planilha aí que você tem na sua casa, alguma coisa pra você anotar, beleza? Ou seja, eu matei quatro Zubats, eu tenho quatro pontos de EV. Se eu tava utilizando o item Matthew Grace, eu vou ter oito pontos de EV. Então, eu já vou anotando ali quantos pontos eu tenho no meu treinamento, beleza? Isso é importante pra você saber quando parar de fazer esse treinamento, beleza? Ou seja, eu sei que eu preciso matar ali, no caso, é 252 Zubats pra tá comprando aí o meu treinamento em velocidade, beleza? No caso aí, se for Golbat, é pela metade. E se eu tiver utilizando o item Matthew Grace, vai ser pela metade também, beleza? Então, é só fazer essas continhas direitinho aí pra você tá conseguindo aí fazer seu treinamento bem mais rápido. E lógico, anotando tudinho pra você ter um controle do que tá acontecendo com o seu Pokémon, beleza? Então, é isso. Vamos dar continuidade. Bom, pessoal. E meu Tyranitar agora vai passar de nível, beleza? Então, vamos utilizar aqui o ataque Rock Slide. Que vai conseguir aí, eu acho, tá nocauteando aí esse Golbat e vamos tá passando aí de nível. Vamos ver, galera, quanto ele vai ganhar de Speed. Eu fiquei muito tempo, beleza, aqui nessa caverna, nocauteando Zubats e Golbat, beleza? Principalmente Zubats, depois eu decidi vir pra mais a fundo na caverna pra tá encontrando Golbat e assim tá conseguindo passar de nível mais rápido. Bom, galera, e aqui estamos, ó, ganhei 21 de Speed, galera. Ou seja, eu já fiz um bom treinamento aí nos meus EVs. Ó, como vocês podem ver aí, ganhei 21 de Speed. Não, não estou usando o Hack. Apenas fiz o treinamento de EVs correto, beleza? Como eu expliquei aí pra vocês. Então, é isso, galera. Ou seja, não tem segredo nenhum. Agora eu vou... Já que eu... Ó, ele aprendeu aqui o ataque Earthquake, né, no nível 61. Aí eu posso tá colocando aqui, ó, no Byte. Colocar de Byte. E agora eu já tenho aí, galera, um Dragonite com... Com um Move City perfeito, eu acredito, né? Tem o Earthquake, Rock Slide, Dragon Dance aí. E Cross, galera. Então, não tem mais o que eu fazer, eu acho. Esse aqui já é um Move City que eu gosto de tá utilizando aí em torneios ou algo do tipo. Em batalhas multiplayer. E é isso, galera. Então, agora eu vou fazer o treinamento lá de... De EVs, né? Ó, ainda tem mais aqui. Vamos só... Bate aqui, ó. Simples. Lembrando, galera, que o... Taranita, ele pode tá aprendendo aí o ataque... Terremoto por via TM, beleza? Só ensinar aí o TM pra ele. Que ele aprende. Não precisa passar de nível até o nível 61, não. Ele aprende também via TM. Então, já fica aí a dica pra você, beleza? Tá saindo aqui da caverna e vamos treinar agora o ataque dele. Bom, galera. E terminei aqui meu treinamento, beleza? Vou tá mostrando agora pra vocês aí os meus Pokémon, né? Bom, aqui temos um Tyranitar, galera, que é o nosso Tyranitar. Que treinamos aí os EVs dele. Colocamos a Natura. Conseguimos aí também o Egg Move dele, né? Que no caso era o Dragon Dance. E é o seguinte, tá? Ele aqui, ó, com esses status. Esse aí ele vai ter os seguintes pontos de status aí nesses atributos, né? E temos aí ele com 319 de HP. Temos o ataque, galera. O ataque. Lembrando que a gente ganhou um bônus de 10% da Natura dele. E também treinamos aí ele ao máximo em EVs, em ataque, beleza? A Natura dele é Adamant. Então, lógico, ela já vai aí fazer um aumento do ataque e diminuir o especial ataque. E também treinamos ele em Speed. Ele tem 201 de Speed no level 100, galera. Temos aqui outro Tyranitar, que é esse aqui. Só que esse aqui, galera, eu só apenas peguei ele. E só dei Red Quentes pra ele. Coloquei no level 100, beleza? E ele tem os seguintes status, galera. 317 de HP, a diferença não é quase nada. Mas quando você para pra olhar a Speed e o ataque, cara, é algo absurdo. Porque, vê, esse aqui tem 139 de Speed. Não treinei ele em EVs, beleza? Ou seja, a Speed dele é bem baixa. Já o outro que eu treinei em EVs tem 201, cara. E o ataque, como você pode ver, é 392 de ataque, aquele Tyranitar que a gente treinou. Enquanto esse, que eu apenas dei Red Quentes pra ele, só tem 282. Certo? Ele tá com a natureza Milde, que ela vai aumentar o especial ataque e vai diminuir o ataque. Mas, como você pode ver, mesmo assim, a diferença é gritante, cara. Não tem nem comparação uma coisa com a outra. Ou seja, fazer o treinamento de EVs é muito importante. Ter a natureza correta no Pokémon é muito importante, cara. Porque eu tenho a natureza adamante nesse Pokémon. Porque todos os ataques que eu utilizo aqui, vai utilizar o ataque normal e não o especial ataque, beleza? Ou seja, vou ter aí o Terremoto, vou ter o Rock Slide, galera. Vou ter esse outro ataque aqui, que é um Crunch, eu acho, né? E o Dragon Dance, lógico, vai aumentar o ataque e a Speed dele em um turno, cara. E isso é muita apelação, mano. Vocês não têm ideia do quanto isso é apelão. Um Tyranitar que consegue utilizar aí dois Dragon Dance em uma partida, cara, é quase impossível pagar esse Pokémon, beleza? Bom, cara, então esse aí foi o vídeo tutorial de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero de coração que vocês tenham gostado. Ele é um trabalhão fazer esse vídeo, cara. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, agradeço mesmo. Deixa seu like. Comenta aí embaixo, cara, se você tem alguma dúvida, beleza? E lembrando, esse não é o último tutorial. Vai ter outro tutorial aí, onde vamos montar uma equipe. No próximo tutorial, galera, dependendo aí da aceitação de vocês, lógico, né? Eu vou estar fazendo aí mais um tutorial, ensinando vocês a como montar a equipe. E também aí, tá ensinando a vocês sobre os IVs. Que eu quase não trabalhei, na verdade, não trabalhei nada de IVs aqui, né? Apenas expliquei o que era IVs, mas não trabalhei nada. E no próximo vídeo, a gente vai estar montando aí uma equipe, né? Vai estar fazendo mais Pokémons, trabalhando tudo isso que a gente trabalhou aqui. Só que, lógico, de forma mais rápida. Sem estar entrando em explicações a longo prazo, nada disso. Só fazer mesmo, já vou dizendo pra vocês. Ó, eu tô fazendo isso aqui por conta disso. Tô fazendo isso por conta disso e isso, beleza? Então, assim, fica bem mais dinâmico. Fica bem mais rápido aí o nosso próximo vídeo. Esse vídeo aqui já deve estar quase com 50 minutos, eu acredito, né? Um tutorial bem extenso. Mas eu queria estar colocando aqui, galera, tudo que eu sei, né? A respeito aí do Pokémon Competitivo. Não sei muita coisa, lógico. Algumas pessoas me auxiliaram, né? Queria mandar aí um abraço lá pra galera do WhatsApp. Queria mandar um abraço pra o Will, ele que me ajudou bastante nesse tutorial. E tem também, galera, aí a galera do grupo lá do Bar e Frontier. Que é onde eu participo dos torneios, né? Do Pokémon. Lá eu faço algumas batalhas amistosas com o pessoal. Tudo via My Boy, beleza? Então, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Fico por aqui. Um grande abraço pra você e até a próxima.